Sonhar com trabalho em casa Sonhar com trabalho em casa simboliza seu desejo de superar obstáculos e empreender por conta própria. O sonho também reflete a vontade de ser independente e assumir riscos para alcançar sua independência financeira. Se você já trabalha em casa por sua conta ou não e durante o sonho ocorre algum problema relacionado à sua rotina pode representar apenas suas preocupações naturais com as atividades relacionadas ao seu trabalho. Acredite na sua sorte! Acredite na sua rotina! E você não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações.